Olá, amados filhos e filhas de São José, eu sou o padre Márcio Itadeu, nós estamos aqui no segundo dia do nosso ciclo novenário, então manda uma mensagem no celular, manda ali no grupo de WhatsApp, vamos rezar pelas nossas famílias. Temos sim um espírito renovado no Senhor, queremos contar com a intercessão de São José, membro da Sagrada Família, que cuidou da Imaculada, cuidou do Menino Jesus e cuida de cada um de nós. Eu tenho essa certeza no meu coração e por isso eu passo aqui para que você ligue para a gente, para que você mande uma mensagem no WhatsApp e deixe o seu pedido de oração. 0 operadora 11 4200 8080 e o nosso WhatsApp 11, anote aí, 9300 9065. Bora dar início ao nosso noveno. Vinde em nosso auxílio das dificuldades em que nos achamos Que ninguém possa jamais dizer que nos invocamos em vão São José, rogai por nós Que recorremos a nós São José, rogai por nós Que recorremos a nós Novena dos filhos e filhas de São José Nosso Pai, defensor e intercessor no céu Vamos juntos pedir com fé na presença do Espírito Santo Formando um mutirão de oração Composto por filhos e filhas de São José em todo o Brasil Por nossas necessidades e graças São nove dias de bênçãos e libertações derramadas sobre nossa igreja Nossas famílias Trabalho Idosos Jovens e crianças Enfermidades Vida espiritual Dificuldades pessoais Dívidas e saudade daqueles que se foram Hoje, segundo dia de nossa novena perpétua Pediremos por nossas famílias Gente, pelo menos há umas quatro décadas As nossas famílias estão recebendo um franco ataque Um ataque demoníaco para destruí-las Favorecendo o individualismo, as separações Favorecendo um sexismo desordenado E tudo isso é um sinal dos nossos tempos Que nós podemos combater antes pelo poder da oração E na oração, com a palavra Elevarmos a cruz de Cristo para expulsar De diante de nós E, inclusive, aquelas coisas que estão subliminarmente colocadas em nossas cabeças Desta cultura antifamília Deus é família Escolheu uma falimília para nascer E nós mantemos essa experiência de família Porque é o resultado de uma graça E por isso, esta graça se torna um sinal sacramental Quando um homem e mulher deixam a sua casa E assumem essa nova vida É de nova vida Porque nós somos renascidos por essa nova vida E estamos chegando perto do Natal Para celebrar essa nova vida que Deus nos deu Por isso, agora a gente vai agradecer Os filhos e filhas de São José Que se tornaram patronos e patronas E nos ajudaram Cinco deles nós vamos sortear Para rezar em nome de todos E agradecer Obrigado por nos dar possibilidade De pagar as nossas despesas E manter no ar essa novena Que, junto com São José Tem alcançado milhares de graças Não só no Brasil, hein? Mas também nas Américas É, até na América do Norte, nos Estados Unidos Graças e graças É o que a gente tem aqui Vamos lá que eu quero agradecer Patronos e patronas Da novena dos filhos e filhas de São José É vida que brota da vida São José sonhando os nossos sonhos E é claro Sonhando sempre os sonhos de Deus Nós estamos aqui para agradecer Como eu disse há pouco para vocês Agradecer a essa multidão Sim, os patronos Filhos e filhas de São José Que nos são fiéis este mês Aqui estão os nomes de quem nos ajuda A fazer essa novena este mês Na oração No joelho e no chão Sobretudo nas graças recebidas Mas também com uma ajuda Uma ajuda Sim, talvez um real por dia Talvez até mais Aí Deus vai tocando o coração E expandindo esse coração Para que você possa ser providência de Deus Para nós Como essa turma que é Vamos abrir aqui A nossa urna E trazer para bem perto Alguns desses nomes Lembrando, claro, todos Pedindo que o Senhor abençoe a todos São Paulo, capital Olha, São Paulo, capital Eu quero agradecer A nossa querida Marisa de Lima Garcia Nossa patrona De pertinho aqui também De São José dos Campos Vale do Paraíba Quero agradecer A Sônia Maria de Oliveira Deus te abençoe, Sônia Vamos lá, vamos lá Vamos lá Agradecer mais um patrono Obrigado Priscila de Araújo Fiter De Santo André, São Paulo Obrigado pela tua fidelidade Obrigado por nos proporcionar Levar e ter esses momentos de graça Também quero agradecer A Elisa Soares Santânia Rodrigues Da Capital Federal Brasília, no Distrito Federal Deus te abençoe Hoje e sempre Padre, pega meu nome Ele está lá embaixo Vamos lá Está quase aqui Último nome do dia Olha que legal Teresina no Piauí Meu lindo Piauí Quero agradecer A nossa patrona Anicea Maria Vieira Peixoto Um beijão do coração de Deus A todos vocês Que colaboram conosco Proporcionando esse momento de graça E é claro Como eu sempre digo Trem bom é rezar E a gente inicia Esse momento espiritual Deste encontro diário A novena a São José Bora rezar Oração inicial Iniciemos a nossa novena Em o nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Vinde Espírito Santo Enchei os corações Dos vossos fiéis E acendei neles O fogo do vosso amor Enviai o vosso Espírito E tudo será criado E renovareis a face da terra Oremos Ó Deus que instruístes Os corações dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazei que apreciemos retamente Todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre Da sua consolação Por Cristo Senhor nosso Amém Rezemos ao nosso bondoso Pai no céu São José Ó glorioso São José A quem foi dado o poder De tornar possível As coisas Humanamente impossíveis Vinde em nosso auxílio Nas dificuldades Em que nos achamos Tomai Sob vossa proteção A causa importante Que vos confiamos Para que tenha Uma solução favorável Ó São José Muito amado Em vós depositamos Toda a nossa confiança Que ninguém possa Jamais dizer Que vos invocamos Em vão Já Que tudo podeis Junto a Jesus e Maria Mostrai-nos Que vossa bondade É igual ao vosso poder São José A quem Deus confiou O cuidado Da mais santa família Que jamais houve Sede Nós os pedimos O Pai Protetor da nossa E impetrai-nos A graça De vivermos E morrermos No amor De Jesus Jesus e Maria São José Rogai por nós Que recorremos A vós A palavra de Deus Por esta causa Dobro os joelhos Em presença do Pai Ao qual deve A sua existência Toda a família No céu e na terra Carta aos efésios Capítulo 3 Versículo 14 Dobrar os joelhos É algo Para muito além Daquilo que nós vemos Fisicamente acontecendo Dobrar os joelhos Era uma atitude De reconhecer Nas monarquias Que o soberano Estava entre eles Quando uma família Dobra os joelhos Diante do soberano Deus Ela faz um exercício Espiritual Mas também existencial De colocar no seu devido lugar Aquele que deve ser O centro da nossa existência É A pergunta hoje é Quem está no centro Das nossas famílias A pergunta é Quem de fato Moveu-nos a estar hoje No lugar em que estamos Talvez com problemas Ou talvez celebrando A alegria deste tempo Será que o Senhor O bom Deus Já nasce No seu devido lugar Eu tenho refletido E aprofundo agora Com vocês Uma reflexão Que tem feito Das missas Inclusive agora Todas as quartas-feiras Nós temos a missa Dos filhos e filhas De São José E eu tenho dito Sempre Será que nós Damos possibilidade Para que Jesus No Natal Estando em qualquer tempo Mas no Natal Ele vem Ele pede uma coisa Para nós Será que eu ainda Devo nascer Na manjedoura No fundo da casa Junto aos animais Ou será que eu já Ganhei no seu coração Um lugar de verdade Será que eu já Tenho condições De nascer No centro Da tua casa Da tua vida De nascer Na sua sala de estar Ou você vai me Empurrar ainda Para o fundo Da sua casa Por vezes De vergonha Da minha presença Famílias restauradas Renascidas Reestruturadas Por Deus São aquelas Que mudam Os seus comportamentos Mudam O seu Fechamento Se abrem Para o mundo E saem a evangelizar No mundo Porque Querem Mostrar Para o mundo Quem está No centro Famílias Que só pensam No consumo No dinheiro Criam filhos Esses dias Um absurdo Eu ouvi Eu quero É ser muito rico Menininho De seis Ou sete anos Não quer mais nada Na vida Não Eu quero ser rico Não quer estudar Não Não quer ser advogado Não Não quer ser engenheiro Não 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 quer ser médico Não Eu quero ser muito rico Antes a gente queria ser Alguma coisa Para depois ser rico Hoje a gente quer ser rico Para ser alguma coisa É Aquele que nasceu Em Nazaré Que é lembrado Todo Natal Aquele que De fato é o senhor Da vida e da história Talvez Tenha que viver Muitos e muitos Outros momentos De Natal De Páscoa Para de fato Nos provar Onde ele deve estar Onde ele deve nascer Porque Onde ele nascer Em nossas vidas Vai dizer Que caminho Que lugar E qual vai ser O fim dela Importante sempre lembrar isso São José Nos ajuda nessa Vamos rezar Oração a São José Amado Pai São José Acudimos em nossas tribulações E tendo implorado o auxílio De vossa Santíssima Esposa Cheios de confiança Solicitamos também O vosso cuidado Por esse laço sagrado de amor Que vos uniu a Virgem Imaculada Mãe de Deus E pela ternura paternal Que tivestes ao menino Jesus Ardentemente vos suplicamos Que lanceis um olhar favorável Sobre os filhos Que Jesus conquistou Com o seu sangue E nos ajude Em nossas necessidades Com o vosso auxílio e poder Protegei Ó providente guarda A família do divino Pai eterno O povo eleito De Jesus Cristo Afastai para longe De nós Ó Pai amantíssimo O erro E o vício Assistindo-nos Do alto do céu Ó nosso fortíssimo Baluarte Na luta Contra o poder Das trevas E assim como outrora Salvastes a morte A vida ameaçada Do menino Jesus Assim também Defendei agora A Santa Igreja de Deus Das ciladas do inimigo E de toda a diversidade Amparai a cada um de nós Com o vosso constante cuidado Afim de que A vosso exemplo E sustentados com o vosso auxílio Possamos viver virtuosamente Morrer piedosamente E obter no céu A eterna Bem-aventurança Amém Maravilhas do céu Meu nome é Maria da Conceição Aragão de Lucina Moro em Campina Grande Na Paraíba Estou aqui Para dar meu testemunho E acompanhar A novena de São José E alcancei Duas graças Primeiro O emprego Para meu filho Segundo A cura da Covid Do meu neto E agradecer A Rede Vida Que é a TV brasileira Que evangeliza Seu povo Benção do dia Graças e louvores Se dêem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores Se dêem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Graças e louvores Se dêem a todo momento Ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento Eu olho para ti Jesus E eu não consigo me conformar Como a gente tem criado ídolos E mais ídolos Em nossos lares Totens de consumo Totens de ideologias Totens de egoísmo Espelhos Em forma de totens Que fazem com que a gente Só se enxergue E não enxergue nada Que está diante de nós E como estes pais e mães De hoje Se esquecem de como foram criados Ou melhor Como foram protegidos E por isso se enfraqueceram E por isso Estão Estão Debeis De força interior Para lutar Contra tudo aquilo Que existe De ruim E tenta destruir nossas famílias Por isso Nós dobramos o nosso joelho Agora E queremos olhar Um futuro diferente Pedimos a graça Do Espírito Santo Para enxergar Para enxergar o impossível Que a gente acha agora Como possível Essa transformação Essa conversão Em que eu acho impossível É impossível agora Talvez você seja A vovó Que reza agora Pelos seus netinhos Talvez você seja A vovó E a mãe Que também reza Pelos seus filhos Juntos Talvez seja você A mamãe A sogra Que tentando ser bondosa Vê aquela nora Ou aquele genro Tirando o seu filho A sua filha Do caminho do Senhor E levando inclusive Para outras religiões Eu quero trazer O nome do Senhor Jesus Agora Para esse pedido E você diga isso Em o nome do Senhor Jesus Eu me coloco Piedosamente Diante Do teu sacramento Neste altar Do santuário da vida Para que a minha família Tenha Ao colocar os seus joelhos No chão Condição De ter A vida E a vida Em plenitude Por isso Como eu levei Meus filhos Meus netinhos Como eu levei Os meus Para receber A preciosa água Do batismo Eu trago este copo De água agora E quero Que a Ao ser aspergida Esta água Ela traga Para nós Uma renovada Experiência De fé Por isso Ó bom Deus Que da cruz Deus deste-nos A água A água do nosso Batismo Junto com o teu Sanque Abençoai esta água Criatura vossa Que aspergida Tomada Renove A minha família Restaure E os seus caminhos A dobrar A dobrar O joelho Só para o céu São Miguel Arcanjo Defendei-nos No combate Sede o nosso Refúgio Contra as maldades E ciladas Do demônio Ordene-lhe Deus Instantemente O pedimos E vós Príncipe Da milícia Celeste Pelo poder Divino Precipitai No inferno A Satanás E a todos Os espíritos Malignos Que andam Pelo mundo Para perder As almas Amém Convite Segundo dia Do nosso Círculo Novenar Preparando O coração Nesse sábado Para amanhã Manhã Domingo Meio de meia A gente falar Do mundo Do trabalho É Dia do Senhor Dia de consagrar Também O mundo Tão importante Olha Porque A gente fala Da igreja Fala da igreja doméstica Na família E também é chamada A falar Do trabalho Trabalho Que Faz-nos ser Aquilo que nós somos Sim Porque Enaltece O dom de Deus E as nossas qualidades Para a transformação Da realidade Que está Aí no mundo Hoje foi um programa Muito especial Porque rezar Por família É algo Que chega Pertinho De todos nós Que você E eu Sejamos Sempre estes sinais Por isso Por isso eu te peço Uma ajuda Sincera Pega o seu celular Agora Abre o seu Internet Banking E nos ajude A manter Essa novena No ar Você pode Tanto usar Esse celular Para nos enviar Para nos enviar Uma mensagem Diz Olha Eu quero ajudar Mensalmente Depois Na segunda Feira Vão entrar Em contato Com você E vão te orientar Mas agora Você pode me fazer Uma sincera Oferta Um presente De Natal Anote aí Chave Pix Do celular 11 9 13 00 90 65 Anote aí O nosso Celular Chave Pix Para você Fazer uma doação E ajudar A gente A manter Essa novena 11 9 13 00 90 65 E eu te espero amanhã Meio dia e meia Aqui no canal da família São José Nosso pai do céu Vinde em nós Sozinho Nas dificuldades Em que nos achamos Que ninguém Possa jamais Dizer Que nos Invocamos Em vão São José Rogai por nós Que recorremos A vós São José Rogai por nós Que recorremos A vós 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 A vós